O que é isso? Não, não, não. Não, não. O que é isso? Um dos quatro. Isso aí é o que é esse ruim, né? É o que é esse ruim, né? Não tem que ser uma vez, é igual. Não tem que ser uma vez, é igual. Olha, acho que foi este que levou lenha do Catarina. Não é difícil? Achas que o Catarina, tu, é maluco? O Catarina... Olha, mas o Toyota de arranca até safou bem. É de mim. É? Vai ser de mim. Olha, meu Deus. Olha, já tem mais quilômetros com o teu giro. Não tem função. Tem, tem. Tem, 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 tem. Tem, tem. Um, zero. O mal do Toyota é MT4 aí. Tem, tem. Tem, tem, tem. O дорode é. 2 milos. E o setor é no Xara. O Xara pode ser, é o 2016. Não, é o modelo antigo este. Mas agora o Rover. Não estou de tempo em Rover. Não, foda-se. Por mais um motor de corresco. Um motor de corresco. Olha o meu, vai para cá. Você não vai passá-lo aí. Olha o meu. Ui. Não passá-lo aqui. É, ropa, ropa. Bota-lhe por aí as violências. Ui, é travado. Eu já vi que o papar travado. Não esqueças de ficar tirado. Eu não penso de ir para primeiro. Eu acho que é o bicho. Eu vou arrancar em quarta. Entendi.